Santos tem dia de sol com algumas nuvens, mas sem chance de chuva. Temperaturas variam entre 18 e 28 graus. Quarta-feira com predomínio de sol em Guarujá, mínima de 21, máxima de 29. Dia quente e de sol em Cubatão, com mínima de 22 e máxima de 31 graus. A quarta vai ser de sol também em São Vicente, com algumas nuvens no céu, mas sem chance de chuva. Mínima de 21, máxima de 29 graus. Em Praia Grande, a temperatura chega nos 19 graus durante a madrugada, mas aumenta rapidamente ao meio-dia e já chega aos 29 graus. O dia vai ser de sol. Mongaguá também vai ter dia de sol, com temperaturas girando entre 22 e 30 graus. Mínima de 21, máxima de 30 graus.